Aria Encula hari pra merdeka kita Hari merdeka Pusatkan bangsa Hari akhirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka tetap merdeka Se lembra que ainda mais é de gandum, não há nada. Nós estamos sedia, estamos sedia, Pembertahankan Indonesia. Nós estamos sedia, estamos sedia, Pembela-pengara kita. Pernica! Ariba! Naja Akila! Daida Mel! Ada Riki Sakura. Paswa Hukadei. Ada Viki! Ariba! 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 A paz é que sempre sejam juntas Não é sempre que sejam, não é sempre que sejam A paz é que sejam nos indoneses Não é sempre que sejam, não é sempre que sejam A paz é que sejam nos nossos filhos O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Oi, meu senhor. Boa noite. Boa noite, senhor! Toa noite. Música Mereka, se eu te lhe merece, te lhe merece Tela pahaya que me digam, eu te lhe E eu te lhe, eu te lhe, eu te lhe E eu te lhe, eu te lhe, eu te lhe, eu te lhe Seja, 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 Pembeda-se para o dia. Pembeda-se para o dia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL